O Brasil é capial, o Brasil com muito orgulho é capial, o Brasil é caipira, o Brasil é genuíno, o Brasil é único, o Brasil é grande, é capial, orgulhosamente capial, oh meu Deus, aquele cafezinho quando a tarde cai, ou quando o sol nasce, aquela bondade genuína, é uma bondade de caipira, é uma bondade de caipira que não tem aqui na Paulista, não tem aqui, não tem, a gente é mais rápido, mais doido, uma caipira tem, a minha família vai falar muito so, que é lá da fronteira com Mato Grosso, sabe, Santo Anastasio, Presidente Prudente, é bem fronteiro, fala muito so, posar aqui, dormir, so, muito so, é diferente do caipira aqui de Versicaba, que é pertinho, sabe, que é mais pertinho, que fala cérebro, é diferente, até isso tem, e quando o caipira é muito caipira, que ele fala caipira, mas aquele caipira que é quase um dialeto, nem o caipira entende, é, a Fran falou pra mim quando os veios, lá dos veios mesmo, que começam a falar com a gente, a gente fez as vezes assim, precisa pedir tradutor, eles falam muito rápido, usamos capial, somos girassol, somos robôs, mas nós pensamos, mas nós queremos melhor para o Brasil, esperança, canta o hino, Fafá, conta o voto, Binga, bonitinha, a ela aqui, a ela aqui, constança, a nossa esperança, é uma constança, simples, agora que eu vi que eu era caipira, caipira abre o programa de hoje, mandando um grande abraço ao meu amigo de Lavras, Minas Gerais, Capial, também ele, Alessandro Carvalho de Lavras, muito bom ter falado com você, muito bom, tudo de bom para você, quem sabe eu consiga ir para Lavras um dia desses, eu dou um pulo aí em Lavras, Alessandro, quem sabe, eu sei, a única coisa que eu sei, é que Janaína, gira, gira, Janaína, virou sinônimo de depressão, já vi gente acordando e falando assim, ai no seu, hoje eu estou com uma Janaína, toma alguma coisinha, nossa, depois do Capial, ele entrou, acho que ela tomou uma dose extra, nossa, ela está numa depressão, que ela está assim, o Capial, o Capial, o Capial, o Capial, nossa, faz gente, se botar curtinho e luz, é um show, que ela deu na semplé, será que ela está achando que ela está na clínica, que você seja de clínica, vai para a clínica, solta na segunda de manhã, pronto, pronto, quando eu vim, me deu saudade da turma lá de Querência, com esse negócio de Capial, saudade do Matheus, Matheus do Sanfoneiro, olha, um abraço aí para o pessoal, de Capial, grande abraço para vocês, tudo de bom, é, eu cantei lá em Brasília com ele, vocês viram a gente cantando? É, é, ele tocando a sanfona, ficou muito bonito, eu sei que tem gente recebendo links escritos assim, é, Marina Silva Nua, não abra, porque pode ser verdade, então, a gente sabe, Marina Silva, ai, o EP, bonita, bonita, né, bonita, eu uso creme, uma velho assim, eu uso kilo, sua natura, uma velho assim, um casco, bonita, né, eu fico quatro anos no vidro de creme, aí apareço, E assim ela se foi Nem de mim se despediu Não era essa, ô Matheus? Lógico que era essa Xalana a gente cantou Nossa, hoje eu tô um capial raiz Raiz Eu sei que o mito continua enlouquecendo a população Ele faz acontecer Ele veio pra mudar É um osso duro de roer O mito vai continuar Lógico que vai, é lógico que vai E vai ser de primeira Vamos liquidar a fatura no primeiro Vamos liquidar a fatura no primeiro Muito bom Aproveito e convido Pra quem ainda não conhece Tem um canal exclusivo e privado Apagamento Já vou avisando Sinto muito, mas teve que ser assim Apagamento chamado Dadá para os íntimos O link tá aqui Lá eu trato de temas Que não posso tratar aqui É bom que você fique informado nos dois lugares Ah, espertinho Vai lá, experimenta 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 Então o mito se vai pra Manaus É um sucesso A gata sonha As meninas de Manaus foram do aeroporto Foram pra um sambódromo Voltaram e foram pra um ser aonde Chegou em Belém do Pará O Sérgio Pampona Recebendo, trufando tambores Uma festa Ou seja Onde o mito vai É sucesso E não esqueça Que amanhã Neste domingo Tem motociata Aqui em São Paulo Capial Que não tem cavalo Tem moto E a gente vai com tudo Não, o pior do carniça Lá no Radinho Não foi o Capial Foi a Casa Verde e Amarelo Sabe o programa de Casa Verde e Amarelo O pessoal De baixa renda Aquelas coisas Que nem que tem, né É Ele falou Por que tem que ser a Casa Verde e Amarelo Deixa o cara pintar da cor que quer Só pode ser alcoólatra É alcoólatra Não tem condição de não ser alcoólatra Carniça Comissionada Ele entra Uma horda Uma revoada É de barbudo Tudo jornalista Desempregado Ai, tem uma boquinha Pra mim Eu fiz inscrição Me dá uma vaga No Ministério Nossa, Ponte Aérea Você senta no banco Só tem um pelo de barba Mamma mia Ai, gente A gente não merece isso A gente realmente não merece E um homem Mandou uma foto Para uma mulher Com o pênis de fora Grosso Atitude A mulher Era uma mulher trans Devolveu-lhe a foto Mostrando o seu A outra Virou distraída E falando Nesse caso Ficou pau a pau É fiel de capião Sou Aqui não tem disso não É tanta bacharia Que o outro fala assim Eu aposto até mil anos Que o outro vai ganhar Olha, você quer dar Que o carnício vai ganhar Tá Você está afim de dar Para de ficar fazendo aposta Entendeu Para com essa história Manda uma foto Para a mulher trans Já está tudo certo Armas sim Para os cidadãos de bem Os cidadãos de bens De bem E bens também E quem não tem bens Mas o bem maior Que a sua vida também merece Desde que seja um cidadão de bem Armas para quem é de bem Exatamente isso Armas Com armas Nada É diferente a conversa Quando Tem até um meme Um filminho Um meme aí na internet Um cara todo querendo Dar uma de doidão Com uma faca na mão Abre a porta Tem cinco armados Até os dentes Com armas de fogo Fica assim Desculpa Meio Jason Sabe Ah desculpa Então aí fecha a porta E vai embora É Passou a loucura dele na hora Agora se tivesse cinco pessoas Sobendo crochê Olendo O manual do feminicídio Ele entrava Mas como tinha cinco caras Com Ah vai E o Ciro Ciro virou e falou assim Que o PSOL é sustentável pelos soros Ai se fosse sol Imagina Porque os tucanos Não são Financiados pelos soros O soros está no mundo todo Onde tem gente que não presta Onde tem gente que não presta Ele financia Mas que dúvida é Mas que dúvida é essa Os soros Agora pior foi o leite Lá no Rio Grande do Sul É a gente toma pau de um lado Pau do outro Mas a gente vai ao outro E eu falei Põe pau nisso Por que você me leva Época eleitoral É assim A Joyce Chegou a gente A Joyce 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 Ela Lembra que eu falei Que ela ia lá na moca Ela chegou com ônibus Com caravana Pra bater palma pra ela Ela já faturou Três milhões De fundo eleitoral Entendeu Quando elas gastam dinheiro Por isso Carlinha Pede um pix Pra ajudar o O partido dela Porque aí Repassam dinheiro Pra campanha Entendeu Como Faz uma selfie Pede um pix Mas a cara disso aí Difícil saber ali Quem vale menos Entendeu Difícil Se fizer um concurso Ah Elas ganham Essas são honestas Essa Minha foca querida E honesta Para comprar As minhas canecas www.odeodeoposo.com.br Com camisetas Logo mais Brinquedinhos E lubrificantes www.odeodeoposo.com.br Para as minhas Cachaças Deliciosas Deliciosas Que você viu aqui Na abertura do vídeo Mercado Livre Amazon Diretamente com a Fran Com ela Tem desconto Com ela Tem desconto Se estiver passeando São Paulo Dê um pulo No mercadão O empório É uma Uma emissora De aluguel Caneta de aluguel Escreve o que pagam Não que a carta capital Não seja Não Eles fazem por vocação Né Mino Aí botaram Estão botando eles Para fora Botaram As irmãs Dado a ordem Dado a tereza Ou seja E o soros Está por trás Pesquisou o sol Onde tem Essas Coisas Coisas Todo O soros Está por trás Ele lucra Com a miséria Porque ele já vai Comprando ações Em bolsa Ele vai Quando ele afunda O país Ele tem mais dinheiro Ainda Entendeu Como é que eles fazem É esse que é o jogo É simples assim Eu quero Como sempre Agradecer Muito 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 obrigado Minha querida Zenith Silvestre Claudinho Leite Meu querido A contagem pública Dos votos É meu direito Pelo qual eu vou lutar Obrigado Por estarem aqui Aos meus médicos queridos Que não se venderam Aos laboratórios Aos médicos do Brasil Grandes médicos do Brasil Alberto Gordo Paulo Zubaran Tantos eles Todos eles Muito obrigado Obrigado a você Que está aqui Conheça meu novo canal Grande beijo Para vocês Tudo de bom E até a próxima Antenado E corajoso Ai, ai, ai Que nojo Fui com tudo Boa motossiata Para todos Tchau 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 Tchau